Oi pessoal, na aula de hoje vamos fazer o barrado lequinho com picô. Eu aqui estou usando o barroco fest, mas você pode usar aí qualquer tipo de barroco, o barroco multicolor, o barroco maxcolor, enfim, fazer com o Duna, Cleia, Anne, qualquer trabalho que você tenha. Que termine com bloquinhos de quatro pontos altos, em qualquer formato de tapete, você vai poder fazer esse mesmo barrado. Lembrando que esse é um dos modelos de barrado da nossa série Faça Seu Barrado com Facilidade. São os bicos de tapete ou para qualquer outra peça que você queira usar, que são confeccionados em uma única carreira. Vamos começar a nossa aula? Bem, aqui iniciando, então eu tenho o meu tapete lá de qualquer formato que termine em bloquinhos de quatro pontos altos. Quando eu termino a última carreira, eu já vou iniciar o barradinho. Então, eu venho com o fio que eu escolhi em uma dos intervalos de correntinhas e vou fazer o bloquinho de quatro pontos altos. Prendo com um ponto baixo, faço as três correntinhas que eu conto como um ponto e mais três pontos altos. Fiquei com o bloquinho de quatro pontos altos em cima da carreira final do meu trabalho. Para montar o bico, ele é feito em uma única carreira, então eu faço quatro correntes, viro o meu trabalho e vou prender aqui na terceira correntinha onde iniciamos o bloquinho. Prendi com um ponto baixo, viro novamente, lado direito e eu fiquei com a argolinha em cima do bloquinho. Faço um ponto, uma correntinha que conta como um ponto baixo e vou começar a trabalhar em ponto alto. Faço um ponto alto, duas correntinhas, volto na primeira laçadinha do ponto e prendo com um ponto baixíssimo, formando um pontinho picô em cima do ponto alto. Mais um ponto alto, duas correntinhas, prendo com um ponto baixíssimo na primeira laçadinha do ponto. Um ponto alto, duas correntinhas, prendo com um ponto baixíssimo na primeira laçadinha do ponto. E assim eu vou trabalhar até completar oito pontos altos com um picô para cada um deles. Finalizado aqui o preenchimento da argola com os oito pontos altos, com um picô de duas correntinhas para cada um deles, finalizo o meu primeiro bico. Vamos para o próximo, aqui eu não preciso fazer correntinhas, porque a própria altura, a distância do ponto, já dá o tamanho do intervalo. Então, venho no próximo intervalo de correntes e vou trabalhar mais quatro pontos altos. Trabalhei os quatro pontos altos, vou fazer quatro correntinhas para iniciarmos o mesmo processo que fizemos no bico anterior. Mas aqui vem o detalhe de como um bico fica intercalando por cima do outro. Então, eu viro o meu trabalho e no meu primeiro bico eu peguei aqui no primeiro pontinho. Aqui, onde iniciei a carreira, porque eu não tinha nenhum outro bico para cá, para que eu pudesse usar como base. Aqui eu já tenho o meu primeiro bico, então, ao invés de eu pegar aqui no primeiro ponto dos bloquinhos, aqui dos quatro pontos do meu bloquinho, como eu peguei na carreira anterior, no bloquinho anterior, eu venho e pego diretamente no ponto, no último ponto dos oito que fizemos. Então, revendo aqui de novo, no primeiro bloquinho, eu peguei, fiz a argolinha com quatro e prendi no primeiro ponto dos quatro do meu primeiro bloquinho. No segundo, eu já tenho o bico feito, então, ao invés de pegar no primeiro dos quatro pontos do bloquinho, eu pego aqui no último pontinho do bico, ó, então, o pontinho é esse, passo a minha agulha por trás dele e vou prender com um ponto baixo, porque a minha argolinha, ela já sai aqui diretamente do ponto que fica lá atrás do bico. Isso faz com que o meu bico dê a impressão que tá saindo um por trás do outro. Então, aqui eu vou repetir o mesmo processo, vou fazer uma correntinha e iniciar oito pontos altos com um picô de duas correntinhas pra cada um dos oito, até completar novamente o meu bico. Quando eu termino de preencher a argola, faço no próximo intervalo de correntes, novamente quatro pontos altos, e começo novamente a preencher a argola. E assim vamos trabalhar em volta de toda a base do tapete. Eu vou fazer mais um pedacinho, volto mostrando pra vocês e falando sobre os cantos. Quando vamos fazer os tapetes ou almofadas quadradas e os tapetes retangulares, mantas que temos um cantinho, nós precisamos mostrar como ficará o nosso bico também no canto do tapete ou da peça que você está confeccionando. Bem, aqui ó, já com toda essa parte já confeccionada, vejam que bonito que fica o barrado. Ele vai saindo um intercalando sobre o outro e fica bem bacana o efeito. Como eu disse pra vocês, aqui no canto, então, olha só, aqui no meu tapete eu tenho o canto, ó, venho com as carreiras, quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. Na carreira do bico eu não preciso colocar dois bloquinhos de quatro pontos altos. Quando eu chego no canto, eu faço meu bloquinho de quatro pontos altos, argolinha, volto enchendo, terminei o biquinho e já vou lá pro próximo intervalo, ou seja, eu fico com um bico só no canto do tapete e ele já tem a abertura necessária pra que fique bem certinho o caimento aqui do nosso bico. Bem, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Não se esqueçam de clicar aqui embaixo no vídeo e dar um joinha pra professora Simone e também de se inscrever no meu canal do YouTube pra receber gratuitamente todas as aulas que gravo. Inclusive, essas aulas dos barradinhos que são feitos em carreiras únicas e podem ser feitos em qualquer modelo de tapete que termine com os quatro pontos altos. Então, é só você dar uma olhadinha lá no canal que você vai encontrar vários outros modelos de bicos bem fáceis pra você dar um acabamento bem bonito às peças que você confecciona. Finalizamos assim mais essa aula e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!